Música Grande Deus, estou aqui para te pedir, Senhor A tua bênção sobre mim Não quero mais olhar e olhar para trás Mas quero te seguir, seja onde for Só preciso do teu amor Grande Deus, preciso ouvir Tô doce voz, Senhor Falando forte ao meu coração E a tua alção fluir dentro de mim Preciso te buscar E minhas forças renovar Para caminhar Quero navegar Entre os dias, Senhor Quero te adorar Majestoso Glorioso Digno de louvor Ai, a tua presença é preciosa pra mim E o teu nome é santo Santo, santo Eu te exalto Meu louvor Meu louvor é para ti Rei da minha vida Eu me carrego em teus braços Minha força e meu refúgio Tu és Tu és Não temerei Não temerei Vou confiar Esperar Esperar Pois eu sei Que a vitória É certa Vida Quero navegar Em teus dias, Senhor Quero te adorar Majestoso Glorioso Digno de louvor Pai, a tua presença é preciosa pra mim E o teu nome é santo Santo, santo, santo Eu te exalto Meu louvor é para ti Rei da minha vida Rei da minha vida ... ... Rei da minha vida ... ... Amém.